E aí galera, mais um dia se iniciando Hoje eu vou Colocar aqui um pouco do meu café da manhã Que eu gosto de fazer Três bananas Deixa eu ter aqui o celular Olha como elas Bem amassadas Amassar elas Uma refeição fácil e bem nutritiva E barata Quem está sem condições de fazer uma refeição boa Chegou um pouco mais saudade Trabalhar bem o intestino também E aí eu Estou usando A V em flop Eu não estou pesando Meu colega Rodrigo Me dá umas dicas Ele mandou eu pesar Só que a minha balança está Está com problema Acho que Está descarregada a bateria Aí você tem uma medida Você joga um pouco por cima Só para Dar uma recheada Aí Estou usando leite Leite desnatado Não estou me dando muito bem com o outro leite normal Minha opinião já é gostoso também Não é muito ruim não Isso é misturar Parece que ele é um pouco mais grosso e desnatado Não sei Ele tem alguns benefícios também Para quem não tem Como é Dinheiro para comprar Whey Suplementação Proteica O leite desnatado sempre entra com a função também de Rico em proteína Proteína boa É bom Tomar Tomar leite desnatado Não tem gente que fala que ele é o vilão Não é para o atleta Mas Acho que não Não é para o atleta Mas Bem Tão 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.